Estamos chegando no final de um ano muito difícil para a humanidade, quando ainda estamos atravessando uma pandemia que nos deixa um salto muito triste, provocado pelas inúmeras vidas que se foram, diminuindo famílias, além de amigos que não resistiram a essa doença terria. Há muito pouco de positivo que podemos elencar num cenário como esse, salvo a possibilidade que tivemos de ficar mais próximo de nossas famílias e refletir sobre todas as coisas que estão em nossa volta. O mundo parou, mas devemos manter vivas nossas esperanças e ter certeza de que dias melhores virão, para que possamos, com a proteção divina, voltar ao ritmo normal de nossas vidas e recuperar os poucos, os estragos causados por causa do coronavírus. Na condição de deputado estadual, eu entendo que fiz a minha parte e, junto com os colegas parlamentares, destinamos 12 milhões de nossas emendas para o combate ao controle dessa pandemia. Aproveito a oportunidade para desejar um final de ano e muita paz para os seus bancos e pedir a Deus que possamos, com mais breve espaço de tempo, poder retomar nossas atividades normais. E o que é melhor? Poder, a cada encontro, abraçar e ser abraçado. Um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e saúde, prosperidade para o mundo inteiro, especialmente o povo de Sérgio Ipano. Um forte abraço, ainda que ele estando. E aí Legenda Adriana Zanotto